Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tô de volta hoje com mais um gameplay pra vocês. E dessa vez trazendo aqui um joguinho de PC, beleza? Já que os últimos vídeos que eu tenho trazido aqui no canal eram mais de realidade virtual. E é o seguinte, o jogo de hoje vai ser um jogo de dragão. Um tal de Centauri Age of Ashes. Não sei como é que se pronuncia esse nome. Mas enfim, é um jogo que eu vi ali na época de graça. Eu vi os trailers e algumas imagens. Parece ser interessante. E quando eu vi que tinha ele na Steam também, então eu já decidi baixar na Steam. Porque eu prefiro mais essa plataforma, beleza? Mas enfim. Bom, como eu disse, o jogo é de graça. Então eu só tava procurando aí que você vai tá encontrando fácil nele. E bom, sem mais enrolação, vamos iniciar o tutorial já que a gente é obrigado, né? Enquanto isso, já deixe seu apoio aí no canal que isso ajuda muito. E também se puder ajudar aí compartilhando, isso vai ajudar bastante, beleza? Lembrando, mais informações importantes na descrição do vídeo, ok? Bom, vamos lá então. O vídeo tutorial, espero que não seja grande, porque tutorial de jogo normalmente é gigante. Então eu quero que seja o mais rápido possível pra não enrolar muito. É, ok. Bom, o jogo, pelo que eu vi, ele tem o sistema de voar em dragões, tipo como treinar seu dragão, mais ou menos. Então, é isso que ele me chamou bastante a atenção nele. Vamos lá, aperte para jogar. O gráfico do jogo tá bem legal. Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção nele também. Só que é aquilo, né? Não tem como confiar no trailerzinho do jogo ou a imagem, porque sempre vai ser mais bonito. É, tá, deixa eu ver. É, ok. Ela tem que segurar. Tá padrão, controla com o mouse. Nossa, o gráfico do jogo tá bem legal. Deixa eu ver, tem como entrar nos procurações? Tem aqui, ó. É, deixa eu ver. Ué, o jogo não pausa não? Ih, mano, parece que o jogo não pausa. Aí complica um pouco. Nossa senhora. Já, já comecei bem no tutorial, hein? Nossa, o jogo parece que ele não pausa. Tá, deixa eu ver aqui. É... Nossa, mano. Tá, não vai dar tempo não. Depois eu dou uma olhada na configuração. Mas por enquanto o desempenho parece que tá perfeito. A sensibilidade é um pouco alta. Mas dá pra acostumar, mais ou menos. Ok, acelerando. Beleza. Tá com o amandinho básico. S para frear, padrão. Ok. Vamos lá, vamos dar aquela acelerada. E frear. Aí, ó. Por enquanto tá tranquilo. Preencha a sua resistência voando sobre fendas de energia. Fendas de energia? Olha que tem essas fendas. Vou estraguei isso daqui. Nossa, a sensibilidade tá muito boa, não. Ah, era isso mesmo. Beleza. Toque W duas vezes. E segure. Para reforçar. Tá. Ah, beleza. Ah, tá. Interessante. Ah, tem que fazer quatro vezes. Ah, tem que fazer quatro vezes. Aí, ó. Perfeito. Bom, os comandinhos até que são... São legais. Tá, deixa eu ver. Colunas de ar. Ah, passe pelas colunas. Já. Para vencer o aumento. Ok. Vamos tentar. Tá, ele impulsiona pra cima. Beleza. Benção do vento. Qual é tal uma benção de vento? Concede a você. Vigua. Ok. Segundo pra voltar. Ah, tem que pegar vários. Olha que tem outro ali. Não, cara. É, você... Calma aí. Vou impulsione. Nem entendi o que eu fiz, mas isso nem. Opa, combate? Combate. Coisa boa. Bora. Ah, tá ligado. Caraca. Sua saúde é representada pela barra no canto frio esquerdo. Ah, tá. Beleza. Ó, gostei. Combate de um dragão. Ah, tem a nossa chama ainda. Beleza. Nossa senhora. Ai. Fiz merda. Ah, eu tentei usar o ataque do botão esquerdo, só que não foi. Tá, eu era obrigado a usar o direito. Ah, pressione para usar sua habilidade. Ok, habilidade. Beleza. Vamos testar. Ah, só pra virar. Se vocês estiverem escutando o esporte apitando, é o meu. Beleza? Só pra não acharem que eu é de vocês. Bom. Vamos lá. Tá, habilidade de gelo, parece. Opa. Foi rápido demais. Tá, habilidade demora um pouquinho pra carregar. Tá, habilidade de gelo. Calma. Ah, tá aqui. Bebeu, maldragão? Inimigo, vou muito devagar. Nossa, quase bati. Ué, cadê ele? Vou poder estar recarregando ainda. Meu Deus do céu. Não recarrega não. Não recarrega não. Beleza. Tá, eu queria finalizar com o outro poder que a gente prendeu, só que eu usei logo os outros pra poder acelerar. E agora que eu vi ali em cima, ó, só uns 16 tutoriais no máximo. Interessante. Beleza. Vamos lá. Opa, abaixo, abaixo, abaixo. Aí. Foi. Beleza. Vamos lá. Os escudos protegem sua saúde dos... Ah, ok. Evite prajetes. Beleza. Os famosos de zagueis, né? Nossa, bateu. Nossa senhora. Não consegui subir muito. Ah, freie, vire, impulsione. Ah, o que? Ah, é. Entendi mais ou menos. Aí, inimigo final. Agora você tem a chave que irão desbloquear o seu potencial de dragoneiro. Uma tarefa final é que elimine este último inimigo, fazendo uso de tudo que foi ensinado. É agora que o bicho vai pegar. Ok, vamos lá. Tá, cadê o inimigo final? Opa. Nossa, o bicho é rápido, hein? Vou pegar ele aqui, ó. Opa, cadê? Nossa senhora. Ah, foi tranquilo. E aí, ó, a vitória. Bom, acho que eu entendi mais ou menos como é que funciona o jogo, né? Provavelmente vai ser esse estilo, só que com outros players. Interessante. O gráfico tá legal. O jogo tá bem leve até. Não sei se tá no gráfico médio, alto. Será que a gente vai ver já já. Mas achei interessante, mano. Vamos lá. Isso aí. Ok, novato. Parabéns. Depois de dominar o básico. Tá, vamos parar de ler tudo e vamos só iniciar. Cadê? Mais importante. Configurações. É isso que eu quero. É aqui, ó. Ok. Deixa eu ver. Épico. Isso aqui eu não vou mexer. Resolução tá no máximo. Ó, a qualidade geral tá no Épico. Interessante. Isso aqui eu quero abaixar um pouquinho. Modo de chat for voice. Interessante. Vou desativar. Tá, tiro isso aqui também por via das dúvidas. Pressione pra falar. Beleza. Tá. Acho que só isso, né? Não tem configuração personalizada. É só baixo, médio e alto épico. Acho que é isso. Ok, então. Multi-plataforma. Ah, o jogo, então, aparentemente é multi-plataforma. Se for, realmente vai ser bem legal isso. Bom. É isso aí, né? Bom, vamos então iniciar aqui. Novato. E acho que é isso, né? Aí, ó. Vamos esperar iniciar uma partidinha. Se achar, também tem esse detalhe, né? Que o jogo eu nunca vi gameplay dele. Nunca vi ninguém nem falando, então... Não sei se tem jogadores ainda, né? Vamos ver como é que vai ser aí pra encontrar a partida. Ok, encontrou a partida tag rápido. Deixa eu ver o que é isso. Ah, pedindo pra adicionar ele ao firewall do Windows. Ok. Nem sei se tá aparecendo isso na gravação. É beleza. É, regra... Não... Deixa eu ver... Tá, vamos fingir que eu li tudo. E aqui a gente pode escolher o tipo de dragão. Caraca. Ah, tá. Isso aqui tá bloqueado. Bom, tecnicamente seria melhor eu ler isso aqui, né? Só que eu sou doido, então eu vou escolher isso aqui que eu achei mais foda. Tá, eu não sei... Ih, o cara foi todo mundo dele? Talvez eu tenha escolhido o certo? Então, eu não sei, né? Cadê? Eu tenho que confirmar nada, não? Ah, beleza. Já vai iniciar, então. Bom, vamos ver do... Do que que é capaz, né? O aprendiz. Tá, deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. E... Começou. O que eu imaginava... É... Aquele estilo de jogo padrão, né? Um time contra o outro. Oh, peraí. Ué, ele ficou invisível? Ah, interessante. Aí, já foi um... Eu não sei se é player realmente... Nossa senhora! Nossa, tomei muito dano. Não sei se realmente é player... É... Sei lá... Bot, por exemplo. Beleza. Filho da mãe? Nossa, esse negócio não é tele-guiado. Ai! Merda. Vamos lá, derrubaram? Ah, foi rápido. Vamos pegar isso daqui. Meu Deus do céu. Nossa senhora! Nossa lago... tá, conseguimos vencer então. Bom, não sei se foi contra player realmente que a gente jogou, mas sendo ou não, eu gostei. Foi divertido. Ok, e agora? A região de fogo venceu a rodada. E agora? Ah tá. Esse dragão eu confesso que não gostei muito. Eu acho que, pelo menos, comparando isso com o primeiro que a gente viu no tutorial, eu prefiro o tutorial. Nossa senhora! Olha o dano que eu tomei. Meu Deus! Que tamanho! Olha a senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Eu volto aqui, hein? Deixa eu pegar um escudo aqui. Ok. Peguei? Ai! Diabo! Tá! Peguei! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Isso! Boa! Aí! Vencemos de novo! Ah! Mano é bot, não é possível. Tá! São três rodadas no total. Ou talvez porque esse realmente, como eu to nível baixo, vai ser só bot. Talvez só pro... Não sei. Pros níveis mais acima do jogo deve aparecer jogador de verdade. Ok. Legião do fogo venceu a partida. Beleza. Ué! Não era... Não era de três a partida? Ah! Um saiu? Foi isso? Tá faltando um aqui no time. Eu acho que saiu o outro. Foi sacanagem. Tá! Aqui são os pontos. Vamos ignorar. Beleza. Ah! Relatório do Nino. Lembre-se de... Que seus ovos e filhotes precisam de você. Um dragoneiro para evoluir. Opa! Interessante. Tá! Vamos dar uma olhadinha aqui por enquanto. Jogue rápido. Ah! Interessante. Passe do dragão, obviamente. Tem que ter passe de batalha. Aqui são as classes. Interessante. Ah! Dá pra personalizar ainda. Que foda! Caraca! Que foda, mano! Caraca! Legal! Gostei! Incubação. Aqui você pode equipar um Dragonwag. Ahn... Prove o seu valor, completando missões e testemunhe o crescimento do seu filhote em um dragão adulto. De pleno direito. Pô, mano! Dá pra criar o próprio dragão. Que foda! Equipar. Raro forma adulta. E aí, aí. Progresso. Ah! Já tá equipado. Será que isso aqui é com tempo? Ou é? Por... Por... EXP. Concluído. Você poderá montar. Caraca! Interessante. Gostei disso. Olha! O jogo me chamou bastante a atenção. Não é um jogo famoso que muita gente joga, mas... Pô! O jogo tem tudo pra ser bom. Agora, se tem jogador realmente... Aí, já não sei. Bom, enfim. Vamos... É... Seguir. Não. Tá. Vamos... Vim no último aqui pra finalizar. Nesse daqui, ó. Não ranqueado. Ranqueado já é esse aqui. Joga 14 partidas para desbloquear. Nossa! É pouca coisa, hein! Tá. Vamos lá, então. Vamos ver nesse modo aqui como é que vai ser. E agora eu já sei qual o dragão eu escolhi. Eu vou escolher esse aqui mesmo do tutorial que eu me acostumei. E quem sabe depois, futuramente, eu teste aquele outro. E beleza, pessoal. Depois de muito tempo esperando, finalmente encontrou o partido aqui. Porque, nossa, esse demorou, hein! Bom, eu tinha colocado nesse modo aqui que é 6 contra 6, se eu não me engano. Só que demorou muito, aí eu cancelei. Botei no padrão que era o de iniciante, que era 3 contra 3. Só que também demorou pra caramba. E eu fiquei só cancelando, iniciando, até que finalmente encontrou uma partidinha aqui. Beleza? Bom, aquele modo de 3 vs 3, eu vi lá que era o modo iniciante. Já esse daqui, eu acho que não vai ter tanto iniciante não, né. Eu espero que não. Porque, quer dizer, se não tiver iniciante, aí eu tô ferrado. Então, não sei se vai ser bom ou não ter gente jogando pra valer aqui. Bom, vamos ver. É... Ok. Nossa, a maioria do outro time é do... Daquele... Que fica invisível. Ok, né. Vamos ver como é que vai sair essa partida. Eita, pô! Tem animaçãozinha diferente essa? Ok. É pra pegar eles? Eu não entendi. Ai! Nossa! Essa... Tá. Isso aí eu acho que são pontos. Meu Deus do céu! Ah, apertando shift ele... Ele olha pra trás. Ae! Foi! Nossa! Coisa linda! Deixa eu pegar aqui uma... Vou bater... Pera! Ah, não! Foi! Ou ele ficou invisível? Ah, não! Nossa! Tomei ele! Mano! Onde é que eu... Meu Deus! Onde é que eu vim parar? Tá? Tá doendo! Tá doendo! Tá doendo! Ok! Cadê? Cadê? Boa! Droga! Troca! Ah! Merda! Ai, nossa senhora Tá, eu peguei um negócio rosa Não tem a mínima ideia do que que seja Nossa senhora Minha vida não tá boa não, hein Nossa, larguei Ficou invisível, filho da mãe Nossa senhora Mano, cadê meu time? Eu só tô vendo o dragão atrás de mim aqui Aí Nossa, aí, vencemos Meu Deus do céu Só eu que apanhava, parece Mal que a primeira partida concluída Achei um pouquinho mais difícil essa do que a primeira Mas enfim, gostaria desse modo Esse negócio todo desse dragãozinho de dinheiro Eu não sei exatamente pra que que serve Então você coletou moedas Tá, acho que é só pra isso mesmo, então Tá, vamos voar devagarzinho aqui Procurar os inimigos Ah, já que tava aqui, né Nossa senhora Nossa, bati Quase Opa, mataram Isso aqui é o que é vermelho Nossa senhora Eu acho que não era pra eu ter passado ele não Meu Deus do céu Ah, nem ferrando Nossa senhora Bom, tamo ganhando Vai lá time Ué, revivim? Ok Onde é que é aquela bolsa Aquele dragãozinho ali Calma aí, cadê Ok Meu Deus do céu Tô completamente perdido Como eles ficam invisíveis Eles ficam sumindo Do radar esses corvos Ai Meu Deus do céu Nossa A gente A gente tá Meu Deus do céu Que porra Nossa Que porra é que é um buraco negro? Ah, ficou invisível Conseguimos? Ah, nem ferrando Perdendo por pouco Nossa senhora Pô, será que aquelas moedas ajudam em alguma coisa? Ah, ajuda Olha o simbolizinho de baú embaixo Ajuda então Tá Ah, senhora Opa Opa, vida Ai, ai Nossa Peraí Peraí, amigo Tem alguém na minha cola Nossa, mano A sensibilidade É mostrante Ai Meu Deus do céu Meu Deus do céu Me acertou ainda Me acertou ainda Filho da mãe Vai, acelera Ai 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 Então, vamos lá. Meu Deus do céu. Porra, foi essa? Aí. Nossa senhora. Fui com tudo pra cima dele. Aí. Foi, beleza. Aí, ganhamos. Nossa, por pouco. Caraca. Nossa, essa partida foi boa, hein? Caraca. Nossa. Primeira ganhamos, a segunda perdemos. E a última ali, desempate. Nossa, foi quase. Ok. Nossa, o jogo muito legal. O jogo de graça ainda tá no gráfico alto e leve. Nossa, o jogo eu achei muito legal. Infelizmente, não tem tanta gente jogando, porque demorou muito pra encontrar a partida. Mas, quem tiver os amigos aí fechadinho pra juntar o timezinho aí, mano, acho que dá pra jogar, hein? Porque o jogo é bem legal. Bom, pessoal, basicamente é isso, beleza? Espero que tenham gostado. Lembrando mais informações na descrição do vídeo. E também, se puder ajudar o canal aí deixando seu apoio, isso ajuda muito, beleza? Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. E valeu. Ah, é. Espera aí. Antes de eu finalizar, vamos dar uma olhada lá no menu. Pra ver se evoluiu alguma coisa no ovo e dragão que tinha lá. Ok, incubação. Parabéns, seu ovo está pronto para chocar. Olha só a coisa boa. Vai para o guia de ovos. Beleza. É, deixa eu ver. Aqui. Incubar. Seu ovo chocou. Vamos ver. Está nem condicionado, né? Voltar. Filhote dragão. Parabéns. Agora você se tornou um zelador do seu primeiro filhote dragão. No entanto, sua figura frágil e inexperiente excluem qualquer cavalgada por enquanto. É, acabou de nascer, não tem como montar nele, né? Para que atinja seu potencial, você terá que aumentá-lo completando as missões, etapas de crescimento. Ah, vai ter que fazer missãozinha para evoluir ele. Interessante. Ele aparentemente é esse daqui, né? Podia dar para ter uma prévia de como é a aparência dele, mas... Enfim, basicamente é isso. Vai jogando, vai completando a missãozinha aqui e vai evoluindo o seu dragãozinho. Bom, pessoal. Agora sim eu vou ficando por aqui, beleza? Já falei o que tinha para falar e para vocês fazerem. E é isso. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e valeu!